Agora, o Gabiru e o Keoma vão em Dignity. O Keoma vai com o Handle Unstep e o Gabiru com o Deceleration e o Handle Unstep. Eu não tô brincando. Pô! Tu vai sem barra? Vai sem barra. Vai sem barra. Pô! 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 Vai Keoma! Pô! Pô! Quero ver o ar! É, vai. Pô! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.